Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Hippie Biju Acessórios Artesanais. Hoje vou falar sobre pedras naturais. As pedras naturais, são altamente energéticas, compostas por elementos da natureza e raios vibracionais. Quando nós estamos próximos a elas, temos benefícios incríveis, pois elas atuam diretamente em nossos chakras, desbloqueando e alinhando nosso campo vibracional. Independente de sua crença, o fato é que elas são utilizadas há milênios por diversos tipos de culturas espalhadas pelo mundo. Alguns exemplos mais conhecidos são o xamanismo, a cultura milenar chinesa, a cultura romana antiga e até mesmo a Bíblia. No livro de Êxodo diz que as pedras foram atribuídas aos ornamentos sagrados e às tribos de Israel. Nos dias atuais não é diferente, as pedras naturais, são incríveis alternativas para melhorar seu estado de espírito, atrair amor, prosperidade e espiritualidade. Mas como escolher a pedra ideal? Existem várias formas, então, vou lhe dar apenas duas sugestões bem simples. A primeira é a atração. Se você olhar um cristal e sentir atração por ele, esta é a sua intuição agindo, escute a sua voz interior. Ninguém melhor para lhe aconselhar do que um momento de paz e reflexão. Assim, você poderá saber a necessidade atual do seu corpo, mente e espírito, fazendo assim a melhor escolha. A segunda forma, é escolhendo pelo significado. Para lhe ajudar, eu selecionei algumas pedras e seus significados. Então, vou começar falando sobre a sodalita. É uma pedra muito poderosa para ativar a nossa intuição e criatividade. Ela ajuda na concentração e facilita a meditação. O quartzo verde é a pedra da saúde. Ela tem um grande poder de cura e dá força vital. O quartzo rosa é a pedra do amor incondicional. Ela purifica os sentimentos e atrai relacionamentos equilibrados. O quartzo branco é a pedra da sabedoria. Ela ajuda nos momentos decisivos em que é necessário ter a melhor atitude. Essa pedra ajuda a combater pensamentos negativos e purifica a mente. O jaspe vermelho é uma pedra que traz paz interior, harmonizando seus pensamentos. Ela tem o poder de fortalecer amizades e relacionamentos amorosos. A calcita mel é a pedra da meditação e estudos. Ela também é um grande aliado para combater a preguiça e o desânimo. O onyx é a pedra do poder. Ela ajuda a alcançar as suas metas, superar medos e preocupações. É indicada para pessoas que precisam de força para superar as suas barreiras internas e mostrar o seu poder pessoal ou profissional. O cristal é a pedra purificadora. Ela tem o poder de harmonizar o ambiente e remover bloqueios, potencializar a cura física e equilibrar os chakras. O cristal é uma pedra universal. A ágata roxa é a pedra da segurança e coragem. Ela ajuda a ver o lado bom da vida, atuando na transmutação de energias negativas para positivas. A ágata de fogo é a pedra da sorte. Ela ajuda a melhorar relacionamentos amorosos e relações mais difíceis. Essa pedra tem um grande poder de cura e atua na recuperação do corpo. O citrino é a pedra da prosperidade. Ela lhe dá forças para alcançar seus objetivos. A ágata azul é a pedra da amizade. Ela tem o poder de melhorar relacionamentos amorosos, familiares ou até mesmo profissionais. A ametista é a pedra da espiritualidade, transmutação e proteção. A hematita tem o poder de proteger você de energias negativas externas. Ela também te ajuda a superar os excessos e lhe afasta dos vícios. O que você achou dessas dicas? Espero que tenha ajudado a despertar seu interesse por esse mundo fantástico das pedras naturais. Agora, só depende de você aplicar esse conhecimento valioso em sua vida para alcançar amor, prosperidade, saúde e o que desejar. Se inscreva no canal Ripe Biju Acessórios Artesanais para ficar por dentro de todas as novidades. Na descrição, deixei o link da nossa loja. Lá você encontra vários tipos de colares com pedras naturais para ter o seu amuleto da sorte sempre com você. Obrigado por assistir e se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E aí